Onde está aquele brilho? Dos teus olhos, teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou, sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes, sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Que Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado, não Como antes, sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo Deus está contigo O Deus do impossível Deus do impossível Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Obrigado.